É uma grande alegria poder estar em contato com vocês dessa forma, um pouco diferente, talvez até pode ser a oportunidade que a Providência reservou para que pudesse estar com vocês, porque se eu tivesse que estar presencialmente no Congresso da Família da Comunidade Shalom, provavelmente ia ser mais difícil. Mas o fato de a gente estar aqui nessa forma, gravando um vídeo, uma forma virtual, de alguma maneira permite que eu possa estar com vocês. Para mim é sempre uma alegria estar com a comunidade, estive aqui também em Roma, na última celebração de aniversário que vocês tiveram por aqui, e para mim foi muito bom poder conhecê-los um pouco mais de perto, e por isso participar desse Congresso da Família, para nós que trabalhamos aqui no Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, também temos responsabilidade pelos jovens, enfim, pelos movimentos, para mim é uma oportunidade única, muito especial, poder dirigir a palavra a vocês. Sem dúvida, a pandemia nos possibilita essa forma, porque talvez é diferente, vocês prefeririam, sem dúvida, e eu também, estarmos presencialmente, até para fazer uma pregação, digamos assim, fazer uma palestra dessa forma, é pouco dinâmico, é difícil, eu não estou olhando nos olhos de vocês, mas espero que pelo menos a gente consiga manter esse contato, manter essa reflexão, esse diálogo, e sobretudo espero que isso sirva para a vida de família de vocês, com esse tema tão interessante, a coragem de ser diferente. Sem dúvida, a gente precisa ser muito corajoso, hoje em dia, primeiro, digamos assim, para casar, porque como a gente sempre escuta aí no Brasil, quando meus amigos começavam a casar, todos mais ou menos brincavamos e dizíamos, agora que você vai colocar a coleira, agora que coisa está, parece que você se rendeu a mulher, vai ter que se casar, como se fosse uma obrigação, quando na verdade é o maior presente que Deus pode dar a uma pessoa que tem a vocação matrimonial, é justamente poder se casar, ter uma família, ter essa segurança de um lar, e poder dar segurança aos seus filhos. Mas tem que ter coragem hoje em dia para ser diferente, porque hoje parece que é visão generalizada, de que não precisa casar, de que talvez é melhor só juntar, ou talvez é melhor a gente só fazer um teste, vamos ver se funciona, a gente faz um teste de drive, se o teste de drive não está certo, depois a gente troca de carro. Então, de fato, é um tema que implica muita coragem, coragem de ser diferente e esse ser diferente, Deus também, de alguma maneira, compensa com a ideia de ser uma igreja em pequeno, ser uma igreja doméstica. Por isso, o tema que me pediram, que vocês devem ter sido informados, é a devoção mariana na igreja doméstica. Dois temas que estão no coração do nosso, no meu coração em primeiro lugar, da família, por causa da Doutrina de Castério, Leigos, Família e Vida, também porque eu pertenço a um movimento, o movimento de Schoenstatt, que trabalha também muito com famílias, com jovens. Mas o tema mariano, especialmente, me chama a atenção, porque eu acabei de estudar um doutorado sobre esse tema, a devoção mariana, especialmente no pensamento do Papa Francisco, na sua experiência de vida, e por carisma, por ser do movimento de Schoenstatt, que é aí no Nordeste, para aqueles que estão no Nordeste, é conhecido como o movimento da Mãe Rainha, sem dúvida é algo que está no meu carisma, que está no meu coração. E eu só queria mudar ligeiramente o título, embora tenha sido anunciado a devoção mariana na igreja doméstica, para ser coerente com o pensamento do Papa Francisco, com a sua perspectiva, eu diria, a espiritualidade mariana na igreja doméstica. Mais para frente eu vou explicar por que essa pequena mudança de título. Mas, digamos, em primeiro lugar, como introdução, que esse é um tema muito apropriado em tempos de pandemia. Obviamente a gente não pode esquecer que estamos vivendo um tempo muito especial, muito particular, difícil, muita gente perdendo as vidas. Sei que estados como o meu, Rio de Janeiro, ou Ceará, onde está a sede da Shalom, têm sido muito afetados com essa pandemia. Temos conhecimento de pessoas que passaram muito mal, ou até mesmo que perderam a vida, outros que estão passando mal por causa das consequências econômicas. Então, é um tema apropriado em tempos de Covid, porque, eu diria, por dois motivos. Primeiro, talvez porque há tempo não se percebia tanto a importância da família e das relações familiares como um lugar de contenção, de suporte afetivo, de estímulo, de satisfação das necessidades básicas do ser humano, especialmente nos momentos de fragilidade, como esse que a gente está vivendo. Então, por exemplo, se a gente pensa nos idosos, nas crianças, nos adolescentes, nas pessoas com deficiência, ficariam absolutamente sem cuidados se não tivesse uma família para cuidar deles. De fato, se a gente pensa, por exemplo, que na Espanha, mais de 80%, ou em torno de 80%, ou em outros países, são anciãos os que estão morrendo. E na Espanha, mais de 50% são aqueles que estão em instituições, digamos assim, como asilos, casas para idosos, casas de repouso. Esses lugares foram os mais afetados. Imagina que 50% das mortes na Espanha aconteceram nesses lugares. Então, a diferença que faz estar em uma instituição ou estar em uma família? A família como o lugar natural onde os idosos, nesse caso, mas também as crianças, também os adolescentes, são acolhidos e encontram um cuidado especial que nenhum Estado vai ser capaz de dar, que nenhuma instituição vai ser capaz de dar, salvo essa instituição básica, que é a família. Então, é muito adequado falar de família nesse tempo. O Cardeal Farro, o nosso prefeito, faz pouco tempo, no início da pandemia, lançou uma mensagem às famílias, aos idosos, e uma das frases que ficou mais forte foi a ideia de que na solidão o coronavírus mata mais. E é verdade. Aqueles que tiveram que enfrentar, estão tendo que enfrentar essa situação na solidão, estão sofrendo muito mais. Por isso, a família é um lugar básico, fundamental. Então, a pandemia está colocando à prova a estrutura familiar. E aí, a gente também percebe aquelas famílias que, de alguma maneira, são como característica mais amorosas, mais serviçais, mais acolhedoras, acostumadas à convivência, abestuadas a dar e receber atenção, carinho. Famílias, como nós diríamos, relativamente bem estruturadas, porque perfeitas não existe nenhuma. Estão conseguindo enfrentar essa situação com mais facilidade. enfrentar o confinamento, sobretudo, esses momentos em que a gente teve que ficar totalmente recluído. É mais fácil quando a família funciona melhor. E, pelo contrário, quando a família não funciona, como as coisas em casa não vão bem, onde fica cada um fechado no seu quarto ou fechado no seu celular, é muito mais difícil viver o confinamento. E é por isso também que as estatísticas mostram que aumentou muito o número de reclamações em relação à violência familiar. inclusive mortes, inclusive ataques, agressões, etc. Aumentou muito nesse período de pandemia em todas as partes do mundo, não só no Brasil. E é uma pena a gente constatar isso. Daí, então, conclusão, Covid está mostrando a importância da família. A pandemia, o confinamento está mostrando a grande importância da família como célula fundamental, que não vai ser e não pode ser substituída por ninguém e por nenhuma instituição. O segundo motivo de por que é adequado falar desse tema, ainda estou um pouco na introdução, é que nesse tempo, agora falando do tema de Maria, o Papa pediu especialmente que rezássemos a Nossa Senhora como família durante essa pandemia, que ele estimulou especialmente no início do mês de maio, uns dias antes de começar o mês de maio, falou aproveitem agora esse mês de maio, que é o mês dedicado a Maria, e rezem o terço em família para esse mês que nós podemos estender também para todo o período da pandemia e quem sabe para toda a vida, aumentar esse costume de rezar em família. Aqueles que são um pouco mais velhos vão se recordar que as nossas famílias, isso era uma tradição, muitas famílias, não a minha porque não é uma família católica de natureza, mas a maioria das famílias católicas tinham essa tradição no campo, sobretudo, os nossos pais, avós sempre contavam que tinha lá em torno das seis da tarde ou em torno do rádio se reuniam para rezar o terço. Bom, infelizmente esse costume se perdeu, mas o Papa fez questão de escrever uma carta aos fiéis propondo especialmente essa oração também no dia 25, não, desculpa, no dia 30 de maio ele fez uma oração em frente à Gruta de Lourdes aqui nos Jardins Vaticanos para poder rezar pelo fim da pandemia diante de Nossa Senhora e foi também um momento muito bonito. A carta diz assim, neste mês é tradição rezar o terço em família, em casa, essa dimensão a doméstica, e aí vem justamente o que a gente está querendo falar da igreja doméstica, a dimensão doméstica, que as restrições da pandemia nos forçaram a valorizar, diz o Papa, inclusive do ponto de vista espiritual. Por isso pensei em propor-vos a todos que volteis a descobrir a beleza de rezar o terço em casa. Ele propõe no mês de maio, mas quem sabe a gente consegue fazer isso pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, mas recuperar essa tradição de rezar como família. Podeis fazê-lo juntos ou individualmente. Decidi vós de acordo com as situações, valorizando ambas as possibilidades. Se não dá para rezar juntos, reza de dois, reza sozinho, seja como for, há um segredo para fazer o bem, diz o Papa, há simplicidade. E é fácil encontrar mesmo na internet bons esquemas para seguir a sua recitação. Se o problema é esse, hoje em dia não vai ser por falta de possibilidades da gente encontrar como rezar o Rosário. E depois ele acrescenta ainda duas orações marianas que ele propõe para esse mês, para o mês de maio que passou, mas que também nós podemos continuar rezando nesse tempo de pandemia. Então ele diz assim, queridos irmãos e irmãs, a contemplação do rosto de Cristo juntamente com o coração de Maria, porque obviamente o Rosário é uma oração essencialmente cristológica, porque nos ajuda a meditar os mistérios de Cristo, que foram sempre acompanhados pela vida de Maria. Então, com o coração de Maria, nossa mãe, tornar-nos-á ainda mais unidos como família espiritual e ajudar-nos-á a superar esta prova. E aí ele diz, eu rezarei por vós, especialmente pelos que mais sofrem, e vós, por favor, rezai por mim. Então, fica esse convite no início do mês, nesse tempo de pandemia, e especialmente aumentar a nossa devoção, a nossa espiritualidade mariana, é o convite que o Papa nos faz. Convém recordar também que esse Papa, o Papa Francisco, instituiu uma festa muito importante, Maria, Mãe da Igreja. É uma festa que já o título foi confirmado por Paulo VI logo no final do concílio, mas o Papa instituiu como uma festa litúrgica para toda a igreja. E a gente está falando de igreja doméstica, podemos recordar que João Paulo II colocou na ladainha, nas ladainhas lauretanas, essa que se pode rezar no final do terço, o título Maria com Mãe da Família. Então, podemos unir, Mãe da Família, Mãe da Igreja Doméstica, Mãe da Igreja. São títulos que a gente pode atribuir tranquilamente à Nossa Senhora. E na semana passada, o Papa justamente colocou mais três títulos nas ladainhas lauretanas. Mãe da Misericórdia, Mãe da Esperança e Refúgio ou Consolação, Ajuda dos Migrantes. Então, mostrando aí como o Papa Francisco com seu coração mariano está sempre de novo repropondo para nós esse caminho mariano, esse caminho da igreja doméstica que é e deve continuar sendo mariano. Então, assim, algumas eu queria ainda como motivação no início, antes de entrar nos dois temas que eu quero tratar igreja doméstica e espiritualidade mariana, contar para vocês algumas experiências do próprio Papa, porque talvez alguns saibam, eu tive a graça de entrevistá-lo sobre a sua devoção mariana, foi daí que nasceu depois a minha tese de doutorado, mas num livro que se chama Ela é Minha Mãe, que está aí no Brasil, é fácil de encontrar, eu perguntei para ele como é que era a relação dele com Nossa Senhora e percebi algumas coisas, uma delas é justamente isso que para o Papa o povo tem uma devoção muito pura, muito transparente à Nossa Senhora, ele falava justamente assim, eu estava querendo que ele me contasse coisas teológicas, fizesse grandes reflexões teológicas e ele sim as fez, mas a partir da sua experiência pastoral, e aí ele dizia assim uma frase que ficou marcada para mim, se você quiser saber quem é Maria, pode perguntar para os teólogos, como dando uma mensagem assim, tá bom, eles vão estudar isso aí, mas se você quiser saber como amar Maria, pergunta para o povo, por isso eu diria para vocês, se vocês querem saber como ter uma vivência mariana, uma espiritualidade mariana dentro da família, dentro da igreja doméstica, pergunta para o povo, veja o que o povo faz, veja o que as nossas avós fazem, veja o que os nossos pais fazem, busquemos realmente ver essa fé simples do povo, essa fé que vai sendo transmitida de geração em geração e não deixemos cortar essa corrente, hoje a gente corre o grande risco de que somente os nossos avós faziam e hoje já não se faz mais, os nossos pais talvez já não fazem tanto e nós já não fazemos com os nossos filhos, então que difícil que se corte essa corrente de tradição religiosa intergeneracional, valorizemos isso da melhor maneira possível e o Papa aprendeu a ser mariano com o povo, observando o povo, mas também trouxe isso da sua família, ele conta, por exemplo, a primeira coisa que contou, que ele lembra que desde pequeno se rezava em casa, tinha uma tradição que era rezar três avemarias, então diante de uma dificuldade, diante de um problema ou diante, ou seja, de manhã, meio dia e à noite, se fazia a oração das três avemarias, uma pequena tradição, mais talvez da América Espanhola que do Brasil, mas uma tradição para a gente recuperar, diante de uma situação, por que não rezar três avemarias? É algo que ele tinha, ou por exemplo, ele diz que em casa era normal rezar o terço e para ele também é natural, rezar o terço é uma coisa comum, e que faz muito bem, ele diz, inclusive ele diz que antes de vir a Roma, ele rezava o Rosário, os 15 mistérios, ele diz que os outros cinco luminosos nem sempre, mas pelo menos os 15 mistérios sim, e aqui em Roma ele diz assim, fica mais difícil, o trabalho é tanto, mas pelo menos um terço ele reza todos os dias, e ele diz, faço isso porque me faz bem, e essa tradição familiar também vinha de uma relação, no caso dele, com os salesianos, que lhe ensinaram a pedir sempre que via um salesiano a bênção de Maria Auxiliadora, e é daí que vem aquela oração, a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, que é parte da bênção de Maria Auxiliadora, que é a oração mais antiga, que é a mariana, que nós temos na história da igreja, ela pode ser do século III, já no século III, as pessoas se referiam à Nossa Senhora pedindo a sua proteção, a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não despreze as nossas súplicas na hora da prova, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita, é parte da oração que ele propôs para esse mês de maio, no mês de outubro do ano passado, ele propôs que rezássemos essa oração, é uma oração que está no coração do Papa, porque lembra que Nossa Senhora estende o seu manto protetor sobre nós, sobre a nossa família, pensar isso, que nós estamos ali debaixo do manto de Nossa Senhora, a vossa proteção, recorremos, ele se refere muito a isso, e ele mesmo ia sempre ao Santuário de Maria Auxiliadora, onde ele foi batizado, foi batizado numa igreja mariana, numa linda basílica em Buenos Aires, e depois, inclusive, ele conta que quando era bispo, sempre que tinha uma necessidade, um problema, além dos dias 24 de maio, que é o dia de Maria Auxiliadora, ele ia levar flores, mas sempre que tinha uma necessidade, ele ia até essa basílica, e aí ia diretamente até a imagem de Nossa Senhora, e ele conta que os padres que trabalhavam no templo, no santuário, quando viam ele chegando, nem se aproximavam e diziam entre eles, e aí vem o bispo, deve estar com um problemão, porque cada vez que ele tinha um problemão, ele ia lá para colocar esse problemão aos pés de Nossa Senhora. Assim também devemos fazer nós, com todas as necessidades das nossas famílias, e ele, de fato, tem uma experiência muito grande de devoção à Nossa Senhora nos diferentes santuários marianos, nós do movimento de Xanxta, do movimento da Mãe Rainha, que temos esse vínculo especial ao santuário, mas também o santuário de Aparecida, os santuários que temos em todo o Brasil, se a gente pensa na festa do Sírio, de Nazaré, o santuário Nossa Senhora de Nazaré, e tantos outros lugares marianos, digamos, João Paulo II usava a expressão à geografia mariana da fé que está marcada por esses santuários. Ele tem muitas histórias de santuários, eu conto com mais detalhes no livro, mas, por exemplo, só para dizer a experiência que ele tinha em Luján, que é, digamos, o paralelo ao santuário de Aparecida no Brasil, ao santuário de Nossa Senhora de Luján, a casa de todos os argentinos, da mãe dos argentinos. E uma vez por ano tem até hoje uma grande peregrinação juvenil que vão mais de um milhão de jovens até o santuário e ele passava a noite confessando. Eu já contei essa história várias vezes, também no livro, mas acho que vale a pena a gente nesse contexto também recordar, né? O coração mariano do Papa, em que ele percebeu que as pessoas quando iam se confessar, ele confessava de um lado e do outro do templo, da igreja, né? Então, não é como o santuário de Aparecida que tem um altar no centro, mas é como a maioria das igrejas que lá no fundo está a imagem de Nossa Senhora e aí as pessoas nos dias de festa entram todas por um lado e saem todas por outro. Quando ele confessava do lado esquerdo onde as pessoas estavam entrando, ele dizia assim, eram confessões normais, né? Como a gente escuta nas paróquias. mas quando eu confessava do lado direito do templo, quando as pessoas estavam saindo daquele encontro com Nossa Senhora, as confessões eram, ele abria a mão assim e falava, eram peixes grandes, peixes gordos, eram baleias, eram confessões de toda uma vida, 30, 40 anos que não se confessavam e decidiram confessar naquele dia. E ele mesmo se perguntava por quê, mas se deu conta que tinha a ver com esse movimento, tinham passado diante da imagem de Nossa Senhora e ali, essa imagem que Maria não está ali, mas a imagem evoca uma presença. Naquela presença evocada da imagem, viam essa mãe que acolhe, que também ajuda a mexer com a consciência, a colocar a nossa vida em ordem, com aquele olhar assim de mãe que não é um olhar de reprovação, mas é um olhar de amor e a gente sabe com aquele olhar de amor da mãe se a coisa que a gente está fazendo está bem ou está mal, né? E aí decidiam colocar toda a sua vida em ordem. E aí ele perguntava assim, e você viu ela? Como dizendo, né? Você sentiu essa presença, percebeu a presença e as pessoas se emocionavam ainda mais, né? Normalmente, viam com joelho já cheio de lágrimas. Então, é essa presença de Maria que nós queremos cultivar dentro das nossas casas. Porque se a gente começa a ter essa experiência de Luján na nossa casa, e assim eu vou passando para o tema da igreja doméstica, justamente temos que fazer das nossas casas uma pequena igreja, né? Que ali seja um santuário, de fato, a expressão santuário da vida para se referir à família é muito típica do Papa João Paulo II. Fazer na nossa casa um santuário, um santuário da vida, um santuário onde a família pode rezar, pode ter experiência de Deus, pode ter encontro com Deus e encontro entre si. Vamos, então, mencionar brevemente agora o tema da igreja doméstica, né? Então, vamos nos referir à importância dessa expressão, né? Essa expressão que diz que cada família é uma igreja. E é uma expressão que vem já da Bíblia, né? A gente pode encontrar, por exemplo, em 1 Coríntios 16, 19, Paulo, na sua saudação final, diz assim, As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Priscila vos mandam muitas saudações no Senhor, bem como sua igreja doméstica. É uma tradução que poderia ser, em outros lugares, diz assim, a igreja que se reúne na casa deles. Então, a gente via que na igreja primitiva, nas primeiras comunidades, tinha essa tradição de se reunir nas casas. E ali está uma igreja, está uma assembleia doméstica. Então, a igreja se reunia, por exemplo, em Atos 2, 42, fala que se reunia para a fração do pão, né? Então, a importância de fazer esse encontro nas casas. Então, só para dizer que também, pouco a pouco, depois desse primeiro período bíblico, digamos assim, no período patrístico, na época medieval, se foi usando a expressão parva iglesia, eclesia, ou pequena igreja, para se referir à família cristã, como um lugar onde se faz experiência de igreja. O Conselho Vaticano II é que vai, digamos assim, consagrar essa expressão. Mas a primeira proposta vem de um monsenhor, Pietro Fiordelli, que foi apoiada pelo Carlo Voitilla, na época, João Paulo II, pedindo que no documento sobre a igreja se fizesse uma referência à família como última comunidade sagrada na igreja. E aqui a gente percebe que é como se, então, dentro da igreja tem uma última comunidade que é a família. Depois, durante o concílio, a expressão vai mudar e mais do que dizer que é a última, vai se referir à igreja como, à família, como uma pequena igreja. Praticamente, podemos dizer como a primeira igreja. Então, mais do que essa ideia de última, vai ser justamente a primeira. E o concílio, em Lume Gênsio XI, ou em Apostólica Macturisitatem XI, vai falar da igreja da família como uma igreja. Vai usar o que a gente chama em teologia uma analogia. Vai dizer, tal como a gente pode entender a família, nós podemos fazer uma comparação com a igreja. Nesse sentido, o que está dizendo? Que a igreja é o modelo e a família é uma igreja em pequeno. Mas, na verdade, essa expressão pode ser ainda melhor desenvolvida. de fato, ela vai ser muito usada, João Paulo II vai usar várias vezes a expressão para se referir, por exemplo, na familiares consórcio, onze vezes aparece essa expressão. O Papa Francisco também vai usar onze vezes essa expressão em Amores Letícia. e Paulo VI antes deles na Evangelho inunciante vai consagrar uma definição. Igreja doméstica significa que em cada família aqui já não faz uma analogia vai dizer em cada família cristã deveriam se refletir os diversos aspectos da igreja inteira. Então, é como que realmente uma igreja em pequeno. Tudo aquilo que tem na igreja deve ter na família. Para se construir a igreja se deve começar com a construção da igreja doméstica. Para se construir a igreja com união de amor se deve construir a comunhão de amor na família igreja. Então, aqui, eu acho que pouco a pouco a gente pode falar que também no magistério e talvez isso seja até uma tarefa para esse tempo dizer que mais do que ser a família uma digamos assim um reflexo da igreja é melhor usar um outro modelo dizer que a família é modelo para a igreja. O amor do casal aquele que São Paulo em Efésios vai falar justamente que o amor do casal entre marido e mulher é como o amor de Cristo pela igreja e vice-versa. Esse é um modelo uma família onde a consagração da família se dá justamente pelo sacramento do matrimônio pelo casal que se une em amor e ali está a presença de Cristo a presença do ressuscitado permanente na família se dá graças ao casal então o ponto de partida é justamente a família e essa família então é exemplo para a igreja e a igreja ajuda a completar essa visão de família porque se une a todas as outras famílias a igreja é uma família de famílias e com isso a gente volta de novo a igreja a família então a família é modelo para a igreja e a igreja também é modelo para a família então é uma visão mais circular a igreja doméstica significa então que cada família vive tudo aquilo que existe na igreja e que ela é reflexo para a igreja e a igreja procura ser uma família e procura então inspirar as famílias então tudo aquilo que existe na igreja também deve ser fonte de inspiração para as famílias então é uma uma retroalimentação tanto que o Papa Francisco vai usar muitas vezes também o amor conjugal como modelo o amor familiar como modelo para a igreja ele vai falar por exemplo que nós temos que ser como pai misericordioso ou que a igreja tem que ser como mãe acolhedora percebe? então perceber que as relações familiares são modelo para aquilo que a igreja deve ser a igreja deve olhar para a família para descobrir o que ela deve ser e depois a família deve olhar também para a igreja para descobrir a plenitude daquilo que ela deve ser uma é sacramento para a outra nesse sentido eu queria convidá-los a que a gente realmente aprofundasse mais nessa visão de igreja doméstica valorizasse que a família é fermento de vida nova para a sociedade diz o Papa em Amores Letícia e a igreja pode ser realmente compreendida também em Amores Letícia como família de famílias constantemente enriquecida pela vida de todas as igrejas domésticas então a família deve ser enriquecida pela vida da igreja doméstica não é só a igreja doméstica que tem que olhar para a igreja para ver como é que ela deve ser há uma retroalimentação e tudo isso acontece numa imensidão de gestos familiares cotidianos o Papa fala a família ali é o espaço teologal no qual se pode experimentar a presença mística do Senhor ressuscitado pois os momentos de gozo descanso festa inclusive a sexualidade se experimentam como uma participação na vida plena da sua ressurreição Amores Letícia 317 então assim em família se vive a íntima comunhão afetiva com Deus e com os demais bom o nosso de Castel o nosso cardeal Kevin Farrell eu convido vocês a procurarem na internet e lerem uma proposta concreta para ser uma igreja doméstica logo no início da pandemia ele escreveu e justamente falava disso nós temos um tesouro agora para esse tempo de pandemia as celebrações estão suspensas em muitas igrejas estão fechadas o que a gente faz a gente vive a igreja na nossa casa abençoada pelo sacramento do matrimônio nas casas os cônjuges garantem a presença de Jesus 24 horas por dia né então em virtude dessa realidade podemos usar esse tempo como o tempo em que a família cristã toda a família cristã poderá redescobrir aquilo que é manifestação genuína do mistério que é a igreja como o corpo de Cristo os cônjuges edificam o corpo de Cristo e constituem uma igreja doméstica Amores Letícia 67 e de fato eu queria convidar vocês agora nesse tempo de fazer como o cardeal Farrio convida um tempo de treinamento essa situação nos ajuda a fazer contínuos exercícios de caridade dentro de casa pais filhos ele é bem concreto fala assim o senhor nos dá oportunidade de olhar para nossos filhos com ternura com paciência amorosa para o nosso cônjuge moderar o tom de voz tem tantas coisas que nós podemos fazer como exercício de caridade nesse tempo e que vai ser então um tempo de crescimento para nós um tempo que talvez a gente estava mais acostumado a fazer coisas e agora a gente está obrigado a estar juntos né capacidade de deixar espaço para o outro dentro das paredes estreitas da nossa casa e não é somente um tempo de treinamento humano com isso eu vou entrando na última parte da nossa exposição mas também um tempo de treinamento espiritual e aí entra todo o tema da espiritualidade cultivada dentro de casa tempo de pré-evangelização é tempo de explicar para as crianças porque as coisas são como são na nossa vida de fé o senhor nos convida a reunir como família para rezar rezar juntos em torno de uma vela acesa para perceber que Deus nos ama que temos a palavra de Deus tomar a palavra de Deus rezar em família se no domingo ainda não é possível participar da missa ou se participa virtualmente ou se faz uma liturgia em casa vamos nos reunir em família no domingo para celebrar de uma maneira mais solene aquela liturgia doméstica que geralmente diz o texto em virtude da presença de Jesus é realizada através dos gestos entre os cônjuges que bonito o que diz o Papa em Amores Letícia 215 que os gestos de amor vividos na história de um casal transformam-se numa continuidade ininterrupta da linguagem litúrgica é como que a liturgia da missa continua em casa nos gestos de amor continua na vida familiar nos gestos que pais e filhos que o esposo e esposa se manifestam mutuamente e assim diz o Papa a vida conjugal torna-se de algum modo liturgia então podemos reunir numa sala recitar um salmo de louvor pedir perdão fazer um gesto e convidar as crianças por exemplo para ler para recitar os mistérios do terço nós temos aqui uma subsecretária que ela é mãe de cinco filhos ela diz a única forma de fazer meus filhos rezar o terço é que cada um reza um mistério então o fato de eles estarem puxando o terço faz com que todos se sintam de alguma maneira envolvidos e interessados ela tem a sorte que são cinco filhos então dá um para cada mistério mas pode se repetir também e depois a possibilidade inclusive de fazer isso em comunidade vocês que participam da comunidade Shalom de repente entre diferentes famílias da própria comunidade ter a possibilidade pela internet nesse caso agora com o Zoom Skype e outras formas procurar fazer momentos de oração entre diferentes famílias então aproveitar esse momento para acolher esse convite do Espírito Santo para todos nós por isso eu queria agora nessa última parte falar da espiritualidade mariana na família então dentro dessas formas de rezar existe a oração e a forma mariana de rezar que é certamente aquela mais plena pelo fato de que Maria ela foi quem esteve mais próximo de Jesus então a espiritualidade cristã ela é necessariamente mariana e é por isso que o Papa também nos convida a não falar só de devoção ele no Evangelho de Gáudio ele explica muito claramente que o termo religiosidade popular foi evoluindo se chamava se fala de religiosidade popular quando se fala em geral de todas as religiões mas para aquela religiosidade popular cristã Paulo VI acunhou uma palavra em Evangelho enunciante que é piedade popular ou seja tem algo de piedade e Aparecida usa uma outra expressão o documento de Aparecida 2007 foi lá onde também eu tive a possibilidade de conhecer o cardeal Bergoglio eles assumem uma nova expressão que é espiritualidade popular ou mística popular para falar que é o Espírito Santo que guia essa oração e dentro da espiritualidade popular ou dentro da piedade popular a dimensão mariana ela é enorme ou seja se a gente pensa nas nossas no nosso povo o amor a Nossa Senhora os altares familiares que nós temos as imagens de Nossa Senhora se multiplicam por todos os lados isso não é ruim isso não é uma coisa de segunda categoria e essa é a coisa bonita que o Papa explica vale a pena um estudo do número 122 a 126 da Evangelii Gaudium não vou poder fazer aqui esse estudo mas o Papa ele é muito direto em dizer assim na espiritualidade popular e nesse caso agora na espiritualidade familiar o povo se evangeliza a si mesmo a família se evangeliza a si mesmo quando os pais ensinam os filhos a fazer o sinal da cruz que o Papa sempre insiste na gente ensinar bem ou ensina a rezar o texto ensina a rezar a uma ave maria ensina uma ejaculatória valha-me Deus minha Nossa Senhora com todas essas coisas está se transmitindo vida espiritual e ali o Espírito Santo está atuando por isso é uma espiritualidade é algo realmente que está marcado pela presença do Espírito vista às vezes com desconfiança diz o Papa a piedade popular foi objeto de revalorização nas décadas posteriores ao concílio e o Bento XVI disse ela é um precioso tesouro da Igreja Católica e que nela aparece a alma dos povos latino-americanos então eu acho que aí nós como latino-americanos temos que nos alegrar que nós temos isso na nossa cultura digamos assim no nosso sangue no nosso DNA a devoção o amor a Maria a espiritualidade popular não é algo que nós devemos tirar da nossa vida muito pelo contrário nós temos que cultivar ela é uma porta de entrada para muitos a gente pode às vezes até com certa preocupação dizer não, mas e se vai rezar para Nossa Senhora mas não vai na missa não reza para Jesus não sabe o que é adoração aproveitemos esse amor que essa pessoa tem por Nossa Senhora que é muito autêntico muito genuíno para a partir daí passar todo o resto do credo uma vez eu escutei uma expressão que ficou no meu coração quando eu estudei esses temas porque foi tema do meu estudo às vezes num gesto de amor de uma pessoa simples diante de Nossa Senhora diante de um santo pode ser que não esteja todo o credo mas ali está a fé de toda a pessoa então aí o Papa também em Evangelho e Gáudio o distingue a fé tem duas dimensões uma é o credo ou seja eu sei qual é creio em Deus Pai sei o catecismo conheço todas as normas e regras e toda digamos assim os ensinamentos da Igreja Católica essa é a fé enquanto conteúdo mas a fé também tem a sua dimensão e essa é a mais importante a mais central que é a adesão a Deus adesão as verdades fundamentais da fé e essa adesão na fé simples da Nossa Senhora da Nossa digamos assim é uma senhora que trabalha lá na capela menor da nossa paróquia mas que tem uma fé profunda ela não é capaz de explicar todo o credo mas a adesão dela a Deus a Nossa Senhora as coisas de Deus eu realmente não conheço pessoas que tem uma adesão a Nossa Senhora mas que não tem adesão a Deus ou não tem adesão a Jesus quem tem uma adesão a Nossa Senhora tem uma adesão a Jesus pode ser que não vá à missa pode ser que não receba a Eucaristia todas as semanas que não descobriu ainda esse valor mas esse é o caminho não desprezar isso e isso começa a ser cultivado dentro de casa e o Papa fala não coartemos nem pretendamos controlar essa força missionária das pessoas por exemplo que vão caminhando a um santuário as peregrinações ali vai todo tipo de gente que talvez não vá à missa todo domingo mas ali nós podemos valorizar essa presença o Papa fala assim no ato de fé se acentua mais o creder em Deus que o creder em Deus é isso mais a adesão do que os conteúdos da fé isso a gente não deve desprezar tá bom tá no número 124 do Evangelho e Gáudio são temas que a gente poderia continuar aprofundando mas ele diz assim no número seguinte 125 penso na fé firme das mães ao pé da cama do filho doente que se agarram a um terço ainda que não saibam elencar os artigos do credo é justamente isso que eu estou dizendo se agarram a um terço mesmo que não saibam elencar todos os artigos do credo ou na carga imensa de esperança contida numa vela que se acende numa casa humilde para pedir ajuda de Maria e assim vai deixo para vocês o aprofundar nesses temas termino falando da importância do Rosário e dando dois breves exemplos a importância do terço é algo que todos os papas sempre ensinaram e tomara que a gente possa realmente recuperar isso ah mas nem todo mundo consegue começa às vezes com três Avemarias depois passa por uma dezena até chegar a rezar o terço como família mas se pelo menos já pudéssemos começar com as três Avemarias com a dezena né o Papa é do terço diário e quero recordar a frase do famoso sacerdote irlandês o padre Patrick Payton que é o promotor do apostolado do Rosário em Família que fala uma frase que todos repetimos sem saber de onde vem família que reza unida permanece unida essa é a a beleza da igreja doméstica família que reza unida permanece unida família é o maior tesouro da terra diz ele Deus é o maior tesouro do céu então o Rosário é o elo de aço que tem o poder de unir ambos pelo tempo e pela eternidade o maior tesouro da terra que é a família e Deus que é o maior tesouro do céu e o terço une essas duas realidades vocês sabem que eu sou do movimento de Chanchet como eu já disse e temos duas experiências muito de igreja doméstica que eu queria partilhar com vocês uma talvez a maioria ou muitos de vocês recebam que é a visita da mãe peregrina cada dia naquele mês que chega a mãe peregrina se poderia fazer algo em família é algo que é uma oportunidade de evangelização não é a igreja nós que vamos à igreja mas é a igreja que vem até nós na visita da mãe peregrina quando ela chega em casa ou outras imagens de Nossa Senhora que às vezes peregrina ali se unir ao santuário fazer seu momento de oração e a gente tem muitos testemunhos de pessoas que justamente no dia em que chegou a imagem por exemplo uma senhora lá do Sergipe que falava a primeira vez que ela chegou estava prestes a ter um bebê e naquela mesma noite eu comecei a ter as convulsões estourou a bolsa e fiquei muito preocupada e me parecia que fiquei perdida sem saber a quem ligar e nessa minha momento de confusão eu olhei para a imagem e aí recebi a paz e a tranquilidade para ligar para avisar todo mundo tinha que avisar e graças a Deus minha filha nasceu bem ou por exemplo uma pessoa que justamente estava desempregada há mais de um ano e meio que conta no dia que chegou a imagem fez essa visita justamente eu vi que tinha chegado em casa aproveitei para rezar o terço e naquela mesma semana me ligaram para um trabalho uma semana depois eu estava empregado e assim não é só para ver milagres mas é ver a presença de uma imagem né que evoca a presença de Deus e evoca a presença de Jesus a proteção de Nossa Senhora nos ajuda e por isso a segunda experiência que eu queria contar para vocês desde o que nós chamamos o santuário lar talvez muitos de vocês conheçam o fato de ter um altar dentro de casa chamemos de altar doméstico mas um lugar onde dentro de casa tem a imagem de Cristo a imagem de Maria tem uma vela tem a possibilidade sempre com cuidado de não colocar fogo na casa mas um lugar onde você pode acender uma vela você pode rezar você pode ali deixar também as suas contribuições espirituais para que Deus possa se fazer presente naquela casa que Nossa Senhora possa ser mãe educadora dos seus filhos que nos momentos de dificuldade eu conheço tantas experiências nesse sentido por exemplo eu trabalhei sempre com jovens um jovem que a sua família não quis ter um santuário lar mas ele quis ter um santuário no seu quarto e ele então conquistou rezou pediu colocou a imagem e com o tempo aquele lugar se transformou no lugar de oração da casa todo mundo antes de fazer uma coisa de uma prova de um problema no trabalho iam lá e rezavam no quarto do menino porque lá era onde estava o santuário lar digamos santuário doméstico e uma última experiência de família foi um colega meu sacerdote que foi me visitar em Londrina no Paraná e ficou hospedado na casa de uma família que tinha santuário lar e nessa casa eles tinham um costume como família de rezar de manhã rezar de noite no santuário lar ali também eles montavam um presépio montavam um alto de semana santa bom tinham vários costumes familiares em torno aquele lugar de oração então na primeira noite que ele estava lá os pais começaram a rezar e falaram bom e agora vamos agradecer e cada um já era uma tradição familiar cada um agradecia por algo que tinha acontecido no dia e eles tinham três filhos de oito cinco e três anos então a menina de oito anos depois que todos falaram ela olhou para o padre e falou assim e o padre não vai agradecer por nada não era tão evidente porque era um costume de família aí o padre agradeceu a presença das famílias da acolhida etc só que o padre não sabia que depois tinha um momento de perdão então cada um começou a pedir perdão porque tinha se comportado mal porque tinha brigado com o irmão porque não tinha respondido a mãe porque não sei o que e todos e aí obviamente no momento que terminou de pedir perdão a menina de oito anos olhou para o padre e falou assim e o padre não vai pedir perdão por nada não e aí obviamente ele ficou meio sem graça disse nunca fui obrigado a fazer uma confissão pública assim então de improviso mas foi obrigado entre aspas pela tradição familiar então a gente vê a beleza de rezar em família é que vai criando costumes que ajudam na vida familiar queria agradecer a vocês por essa atenção espero que a gente possa realmente sair daqui com essa vontade de cultivar a espiritualidade mariana na nossa igreja doméstica porque os esposos são o lugar onde são o sacramento dessa presença de Jesus no meio dos filhos e que vocês possam motivar os seus filhos a cultivar essa vida de família gostaria de terminar com uma das duas orações marianas propostas pelo Papa Francisco para o mês de maio deste ano e assim a gente conclui diante de Nossa Senhora esse nosso momento de reflexão nos unindo espiritualmente aos nossos lares que são o nosso santuário talvez vocês estejam nos seus lares pensem aí na sua casa como um santuário como uma igreja doméstica que é modelo para a própria igreja ó Maria vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho como um sinal de salvação e de esperança confiamos-nos a vós saúde dos enfermos que permaneceste junto da cruz associado ao sofrimento de Jesus mantendo firme a nossa fé vós salvação do povo romano sabeis do que precisamos e temos a certeza de que nolo providenciareis para que como encanada a galiléia possa voltar a alegria e a festa depois desta aprovação ajudai-nos mãe do divino amor a conformar-nos com a vontade do pai e a fazer aquilo que nos disser Jesus que assumiu sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores para nos salvar através da cruz a alegria da ressurreição e dizemos juntos aqueles que souberem de memória de cor essa oração que o Papa também termina com essa oração a mais antiga oração mariana da igreja a vossa proteção recorremos santa mãe de Deus não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova mas livrai-nos de todos os perigos ó virgem gloriosa e bendita amém obrigado pela atenção de vocês que tenham um ótimo congresso e não tenham medo de ser diferentes como família como igreja doméstica cultivando sempre essa espiritualidade mariana amém